As pessoas estão procurando a felicidade, primeiro não sabe o que é, estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Qual a diferença entre alegria e felicidade? A alegria é uma emoção momentânea no qual eu me sinto bem ao sentir e eu também contagio as pessoas ao meu redor com alegria, mas é uma emoção passageira. Uma conquista de um campeonato de futebol. Sim, você tem uma alegria imediata, uma emoção imediata que me contamina e contamina os que estão ao meu redor. Felicidade já é bem diferente. Se felicidade é um estado, uma construção, aí você vai falar, mas o que é felicidade? É claro que é bem complexo, mas vamos supor assim, o que é felicidade para o sol? O que é que o sol existe? Ah, para iluminar, para aquecer. Para iluminar, para aquecer, para gerar vida. O que é felicidade para uma macieira? Dar frutos. É o propósito, então? Claro. Então, quando você atinge o seu propósito, essa é a felicidade plena. Claro. Agora, qual o propósito do ser humano? Porque, assim, nascemos todos humanos. Agora, virar ser humano é um processo de construção. Tanto que eu digo no livro que felicidade é verbo. Porque você tem que praticar. Você aprende a ser mais feliz? Você aprende a descobrir o seguinte, se o sentido da vida do sol é aquecer, o sentido da vida da macieira é da maçã, qual o sentido da minha vida? Porque o grande problema do ser humano, Vilela, é que ele se esquece que ele é um animal, como outros quaisquer. Ou ser como outro qualquer. Nós estamos aqui, por exemplo, para evoluir e não para ser feliz. Então, no momento que eu coloco assim, qual é a minha missão, e eu trilho o caminho para chegar nessa missão, eu estou sendo feliz. Eu estou no caminho da felicidade. Eu estou gerando o que a natureza espera de mim. A natureza espera de mim. Tanto que as coisas inúteis acabam com o tempo. A natureza não suporta inutilidade. Por exemplo, as coisas que são concretas e verdadeiramente feitas de boa intenção, elas quase são eternas. Tem um ditado que diz assim, todo mundo teme o tempo. O tempo teme as pirâmides do Egito. Por quê? As pirâmides do Egito foram feitas com uma tal intensidade e intenção que aquilo vai estar lá. Daqui a 100, 200, exatamente. Então, a natureza exige que tudo que você bote à mão, você o faça com uma missão, com um propósito, com um sentido. Porque senão, você está fora. Está fora do game. O game da vida tem que ser um game de compartilhar, tem que ser um game de buscar o meu sentido e propósito. Aí você vai falar, tá, Bia, mas como é que eu sei? Porque o sentido tem a ver com o que lhe foi dado. Existe um, apesar de nós sermos animais como os outros, mas para a gente foi dada uma coisa chamada livre-arbítrio. E a capacidade de refletir e de pensar. Melhor presente e o maior problema. O maior castigo. É o maior castigo. Porque se você não sabe usar. Exato. Porque todos os outros, por exemplo, o sol, ele não pode escolher. Não. Você já pensou se o sol levantar? Eu já não estou a fim de aquecer vocês. Não. Um cachorro, ele não pode não ser o... O cachorro. O instinto de cachorro. Exatamente. Como tudo ao redor. Mas com a gente é diferente. É verdade. Isso é a grande diferença. A gente pode escolher. A gente pode escolher. Mas o que acontece? A gente esqueceu que a gente tem esse sentido e propósito. Porque o sentido tem a ver com o que a natureza te deu para que você saiba para onde você vai caminhar. Então o sentido tem a ver com os talentos e dons que a gente ganha. Tem a ver com aquela parábola que tem na Bíblia dos talentos? Tem. Tem a ver. Dá o mesmo número de talentos para três pessoas, se eu não me engano. Aí um enterra, o outro faz render um pouco e o outro dobra, multiplica. Exatamente. E ele dá bronca no cara que enterrou. Claro. E para o outro ele dá mais talentos porque o cara multiplicou. Multiplicou. Ele não foi inútil em nenhum momento porque não basta o meu sentido de vida. Eu pegar o meu propósito enterrar e falar, ó, está aqui guardadinho. É aquilo que a gente está falando. Se você tem esse conhecimento e você não colocou isso para fora, talvez você não seria feliz, a natureza te corta. Você não teria encontrado sua felicidade. A natureza te corta. Corta em que sentido? Fisicamente e emocionalmente? Em todos os sentidos. O que não dá frutos, de alguma maneira aquilo vai se perdendo. Não tem como. É uma regra da natureza. Você está aqui para servir. Por exemplo, a água não bebe a água. A macieira não come a maçã. Então, assim, nós temos a obrigação de descobrir o sentido da vida e aí o universo é tão bacana que ele te deu dicas, que é o tal do talento. Ninguém tem um talento por nada. O que acontece é que as pessoas, em geral, se você não tem uma boa educação, as crianças vêm com talentos muito claros. Aí o que acontece, pelo menos na minha geração? Ah, não. Isso aqui não. Não faz desenho, não, que agora você tem. Não vai dar dinheiro. Não, isso você não faz. Hoje as coisas estão mudando porque tudo é capaz de gerar dinheiro. A pessoa gosta de jogar videogame e nunca, aqui na minha época, falava que você ainda vai ganhar dinheiro com isso. Não, é vagabundo. Exatamente. Era vagabundo. Não vai dar para nada. Isso se falava. Então, no sentido, se você tem uma educação legal, você detecta no teu filho desde muito cedo qual é o sentido da vida dele. Que é exercer aquele talento, exercer aquele dom, aprimorar, receber outros e tocar a frente. Agora, e o propósito? O propósito é quando eu pego isso para transformar a minha vida numa pessoa melhor e também depois eu compartilho. Então, quando eu pego o sentido e compartilho, aí eu atinjo a glória da vida. É a tal felicidade. O que a gente vive hoje, talvez, eu digo que as pessoas estão procurando a felicidade. Primeiro, não sabem o que é. Estão procurando no lugar errado e no tempo errado. Tempo também? Tempo. Porque, assim, você só tem como ser feliz aqui e agora. Ah, tá. Todo o resto não existe. O tempo que a gente tem de relógio é uma abstração. Putz, porque o agora não existe, né? O tempo é uma entidade tão mecatráfica, ela não se sustenta. Como assim? Por exemplo, eu posso vir aqui 20 vezes, mas nunca no mesmo tempo. Ela é uma entidade que não se sustenta. O que eu venho aqui, o espaço, eu venho aqui, eu posso vir aqui. Não, isso aqui é a casa do Vilela. Ponto. Isso aqui é a inteligência LTDA. Mas nunca eu voltarei no mesmo tempo. Então, é uma entidade fluida. Como é que você define uma coisa? Você precisa pra poder viver nesse mundo. Se organizar. Mas isso aqui é uma abstração. O tempo, ele é... A gente é escravo do tempo, na verdade. A gente tá sujeito a ele. E o que eu vejo, não sei se você concorda, doutora, é que as pessoas, elas não vivem mais o agora. A cabeça sempre ou tá no futuro ou no passado, mas eu tô aqui contigo nesse agora. Com certeza. A gente tá conversando agora. Isso mesmo. Se eu tivesse com o meu filho, aquilo seria... E a pessoa tá com o filho, com o celular, pensando na outra coisa. Aí depois você tá fazendo outra coisa, você fala, putz, eu queria ficar mais com o meu filho. Mas você tava com o seu filho. Ah, então, você já sacou que o tempo da felicidade é o agora. É o agora. Acontece o que acontecer, nesse exato momento, essa é a melhor coisa da minha vida. E se eu não curtir esse momento agora, eu vou me arrepender mais pra frente de não ter curtido ele. Aí são aquelas pessoas que passam anos e ficam assim, quem roubou o tempo de mim? É. Ninguém roubou. A vida passou e eu... Você só não estava lá. Exatamente. Quando ele estava, entendeu? Então, assim, essa abstração que as pessoas fazem do tempo futuro, Ah, eu vou ser feliz... As pessoas têm isso, né? Eu vou ser feliz quando eu me formar, eu vou ser feliz quando arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando eu me casar, quando tiver filho, eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Mas por que jogar a felicidade lá pra frente, né? Porque as pessoas acham que é isso. Porque as pessoas têm parâmetros errados de felicidade. Quem é que... Eu vejo gente falar assim, ah, quando eu me aposentar, não vou fazer nada. Cara, a natureza te elimina se você ficar fazendo nada. Você vai ter Alzheimer, entendeu? Eu vou ser eliminada do jogo. Porque a natureza, ela pune quem... A inutilidade. Então, esse sonho de ficar, ah, eu vou ficar deitada, não fazendo nada. Eu quero me aposentar um dia, mas pra fazer outras coisas. Exato. Fazer outros erros. Então, eu acho que as pessoas, por exemplo, por que que uma pesquisa que foi feita nos países, no Fórum Mundial de 2018 ou 16, se eu não me engano, botou o seguinte, a idade mais fácil das pessoas serem felizes é na infância, quando a gente não tem nenhuma expectativa sobre a vida. Tudo te surpreende. Até porque a criança não tem noção de tempo. Quando você fala pra criança assim, papai vai te levar na Disney, ele começa assim, pai, a Disney é amanhã, pai, quando é que é dezembro? Você tem que falar isso, faltando três dias. É, porque senão... Porque senão ele vai ficar, pai, quando é que chega o dia de ir pra Disney? E quanto mais ansioso, mais obsessivo a criança fica. Exato. Então, por exemplo, quando eu tinha pacientezinho muito ansioso, de toque, o pai falava assim, em setembro falavam que ia pra Disney em dezembro. O garoto enlouquecia. Eles me ligavam, eu falei, quem mandou falar? Eu falei que vai falar três dias. Jogo do Brasil, meu filho não entendia que não era toda hora que ele queria que tinha Jogo do Brasil. Exatamente. Mas por que que não tem Jogo do Brasil? Porque é só sexta. Mas por que é só sexta? Aí no outro dia ele acordava... Hoje é sexta? Hoje é sexta? Hoje tem Jogo do Brasil. Não, é só sexta. Então, ele vive o momento imediato. É, putz, que legal isso. Então, assim, a criança não tem essa coisa, ele não tem expectativa. Ela não joga expectativa pra frente, né? Não, ele quer aqui agora. Ele gostou, vamos repetir. Não, e é muito fácil ele jogar a atenção dele pra outra coisa. Ele quer muito fazer essa coisa, você fala, não, filho. Mas tem uma coisa aqui muito legal, vamos brincar. Ele muda. Ele muda, ele já tá achando aquilo a melhor coisa. Exatamente. Isso é demais. Por quê? Dá pra aprender com isso, né? Dá muito pra aprender. Porque eles não têm expectativa sobre expectativas que a gente tem sobre eles. As crianças que não têm expectativa do que a gente pensa sobre eles, é fantástico. E aí